Quando nós surgimos, os alemão ficaram preocupados Lá da Bião, que a partir daí só ia encontrar o bravo Foi na pista desde 1988 A partir daí, o bagulho pode escrever, ficou doido Foi na fronta, que o bonde para a alemã, lá não pisar Foi qualquer tropa que tentar com nós ficar perdida Silêncio e respeite, somos leões de verdade Respeita a gangue da ilha, o terror da cidade Para que a sua inveja é nossa disposição Se o Mano Anderson der lá, vão tropa deixar no chão Tropa dos balaclava, que formam o bonde do mal O bonde que invadiu a sede da fé no coral O bonde parte e tá geral na mesma pegada A nova geração fechada com a velha guarda Que time completo bateu de frente, tu se complica É o bonde que veste preto, é a gangue da ilha, é Invadimos com todos, alemão tão de bobeira Foi papo de duzentas, faixa e cinquenta bandeira E quando bater de frente com nós, ele se expanda Que sabe que em Recife é a gangue que manda Então invadimos com todos, alemão tão de bobeira Foi papo de duzentas, faixa e cinquenta bandeira E quando bater de frente com nós ele se espanta Que sabe que em Recife é a gangue que manda Quando nós surgimos os alemãos ficaram preocupados Lá da Bião que a partir daí só ia encontrar o Braboi Foi na pista desde 1988 A partir daí o bagulho pode escrever ficou doido Foi na fronta que o bonde para alemão lá não pisar Foi qualquer tropa que tentar com nós ficar perdida Silêncio e respeite, somos leões de verdade Respeita a gangue da ilha, o terror da cidade Para que a sua inveja é nossa disposição Se o Manu Anderson der o aval, tropa deixa no chão Tropa dos balaclavos que formam o bonde do mal O bonde que invadiu a sede defenda o coral O bonde parte e tá geral na mesma pegada A nova geração fechada com a velha guarda Que time completo bateu de frente e tu se complica É o bonde que veste preto, é a gangue da ilha É, invadimos com tudo os alemão tão de bobeira Foi papo de duzentas, faixa e cinquenta bandeira E quando bater de frente com nós ele se espanta Que sabe que em Recife é a gangue que manda Então invadimos com tudo os alemão tão de bobeira Foi papo de duzentas, faixa e cinquenta bandeira E quando bater de frente com nós ele se espanta Que sabe que em Recife é a gangue que manda Não adianta conspirar não porque a gente sabe de verdade Quem vocês tem medo É o bonde do presidente Silenci e respeite O meu bonde é pesado Sou gangue da ilha, tô cidade sanguinária O meu bonde é bolado Na pista sozinho nós derrubar o bocado É respeitar o bonde do presidente Se tu não aguenta então não vem bater de frente Vários conspiraram e só fez se fuder com a gente Que meteram a cara e ficaram sem os dentes Se fudeu, o bagulho agora inflamou A ilha tá uma uva porque a gangue brotou Com o G de galera, o A de alterador O N é nós mesmo e o G então gerou Pode crer, o meu bonde é pesado Sou gangue da ilha, tô cidade sanguinária O meu bonde é bolado Na pista sozinho nós derrubar o bocado Respeitar o bonde do presidente O bonde, o bonde do presidente O bonde tenta pensar O bonde, o bonde do presidente Respeitar o bonde do presidente Se tu não aguenta então não vem bater de frente Vários conspiraram e só fez se fuder com a gente Que meteram a cara e ficaram sem os dentes Se fudeu, o bagulho agora inflamou A ilha tá uma uva porque a gangue brotou Com o G de galera, o A de alterador O N é nós mesmo e o G então gerou Pode crer, o meu bonde é pesado Sou gangue da ilha, tô cidade sanguinária O meu bonde é bolado Na pista sozinho nós derrubar o bocado Respeitar o bonde do presidente O bonde, o bonde do presidente O bonde tenta pensar O bonde, o bonde do presidente Respeitar o bonde do presidente Olha, esse é o DJ Gaiato em Recife, tá tocando? O Bonde, o bonde do presidente Música Música